É hora de continuar os nossos estudos nesse mundo encantado do sushi. Eu sou o chefe e sushi man Gabriel Lourenço, trabalho com sushi há mais de 13 anos e nessas minhas andanças por esse mundo japonês, eu consegui identificar o que seria mais fácil te ensinar para você conseguir reproduzir um sushi de qualidade em casa. Então meu primeiro convite que eu te faço é assistir a aula 1, se você não assistiu vale a pena porque nessa aula a gente não vai falar sobre arroz, sobre tempero de arroz, sobre alga, sobre vários detalhes e uma cultura japonesa que a gente fala bastante na outra aula. É muito legal a história de por que é sushi man, por que é decorado daquela maneira. Essa aula então é uma aula um pouco menos teórica, mais prática, para a gente complementar o estudo daquela primeira. Então nós vamos falar de molhos, por exemplo, tare ou uma variação até mesmo um teriyaki. Vamos falar do hot, que é tão famoso. Vamos fazer o skin. Vamos fazer também, falar um pouco das partes do salmão, embora a gente tenha uma pincelada, até mostrou como é que usa a pinça na primeira aula. Nessa aqui a gente vai entrar um pouquinho mais profundo nos cortes. Vamos também fazer um corte de um peixe branco. E aí você, com certeza, com toda essa mistura, você já tem toda a base para o sushi. Porque pensa comigo, não tem como a gente te passar toda uma teoria de sushi, ou todo um estudo de sushi, que demora 10, 20 anos para você aprender. Não adianta eu chegar aqui e te mostrar um enrolado com pepino, um enrolado com camarão, um enrolado com manga, se no fim é tudo a mesma técnica. Então o que a gente preferiu fazer nessas aulas foi te ensinar a base, te ensinar a teoria, e você vai falar, beleza, agora eu já sei fazer enrolado. O que eu vou colocar no meio do meu enrolado é da minha imaginação. Ou que eu vi no restaurante, ou que eu vi na internet, mas eu sei fazer o arroz no ponto perfeito. Eu sei o enrolado, eu sei quanto tempo ele pode ficar parado, né? Como que eu tenho que ter o resultado, se ele tem que ser crocante ou não. Então tudo isso faz parte da base do ensino do sushi, da técnica. E aí reafirma mais ainda o que a gente fala em toda aula para você. Que aqui a gente está aqui para te ensinar a técnica. A gente ensina a história e cultura e não só a receita. Eu sei que você gosta de ficar preso em uma receita, eu sei que é gostoso, é confortável. E realmente, às vezes até a gente precisa de uma receita para lembrar as coisas. Mas se você entender o contexto, é muito mais fácil. Beleza? Vamos nessa então. Eu vou começar, antes de tudo, fazendo um molho tare. Esse molho tare você vai poder servir em cima do hot, você pode servir junto com o skin. Ou pode servir até mesmo em cima de um tempura. Se você fizer um tempura de legumes, eu vou fazer a massa do tempura. Para a gente fazer o hot e de quebra você usa essa massa de tempura. Para fazer o tempura que você quiser de camarão de legumes. Então veja como o seu leque está ampliando de uma forma gigante. Se você assistir a aula de yakisobas, que é linda a aula. Você já tem uma refeição praticamente num rodízio. Faz todo um sushi de entrada. Depois pode fazer um yakisoba para quem não come sushi. Aí assiste uma aula de sobremesa e já inventa a sobremesa. Assiste uma aula de semifredo e você encerra essa refeição de uma maneira super deliciosa, gelada, doce. Junte os conhecimentos da gastronomia que a gente quer te passar aqui. Essa base de molho é muito fácil, é muito interessante. Nós vamos iniciar colocando shoyu na panela. Um shoyu de qualidade. Afinal, o que é shoyu? Shoyu é um molho derivado da fermentação da soja. Então deixa-se a soja fermentar com sal, escorre um líquido que é o shoyu e sobra uma massa que é o miso. Como a gente faz o misoshiro, aquela sopinha clássica. É muito comum. Numa refeição japonesa você ter uma kumbuka de gohan do seu lado, que é o arroz branco, e uma kumbuka de misoshiro, que é a sopa à base de soja. Às vezes com tofu, com cebolinha, com ovo, dependendo do momento do dia. Para você acompanhar praticamente todas as refeições, desde o café da manhã até o jantar. Então é uma cultura realmente diferente. Nesse material PDF e anexo a gente coloca mais cultura japonesa ainda. Então algumas coisas sobre o Japão, algumas coisas sobre os principais ingredientes, pelo menos para você ter essa nomenclatura. Caso veja alguma bibliografia, saber o que se trata, certo? E depois a gente entra em quatro tipos de sashimi que a gente coloca para você, que eu vou te explicar corretamente. Então aqui a gente colocou o shoyu. Nós vamos espessar esse shoyu com açúcar. E vamos colocar um toque de sake também. Então o sake, um fermentado do arroz, uma das bebidas mais tradicionais do Japão. A gente vai misturar. Não preciso colocar sal, porque o shoyu já tem uma quantidade de sal bem interessante. Mas como eu falei, você pode fazer só esse. Meu conselho é ter esse e ter um outro mais aromático no gatilho. Porque se um dia você faz, por exemplo, um porco frito, pega uma sobrepaleta ou um lombinho suíno, empana e frita. A gente tem aula de milanesa também. Empana e frita. Coloca no prato, joga um tare ou um teriyaki por cima, com um arroz branco ou mesmo um arroz japonês, você já tem uma refeição que tende um pouco para o asiático. Fica muito legal. Então só aqui eu já teria um molho tare interessante. Eu vou deixar cozinhar até engrossar. Eu vou dar um plus para te mostrar o que você pode fazer. Eu tenho aqui um naquinho de gengibre. Então mais ou menos um centímetro aí quadrado de gengibre. Vou colocar ali junto para ferver. E vou colocar um pouco de hondashi. Hondashi é esse tempero típico japonês. É um tempero pronto, tá? A base de pó de casca de camarão, flocos de peixe, glutamato, sim. E mais um monte de aromáticos e aromatizantes. É bem fácil de você encontrar hondashi no mercado. É um pozinho, tem um peixinho branco na capa. E você vai identificar facilmente. Hondashi também às vezes se usa para temperar peixes. É basicamente um tempero industrializado pronto de peixe. Embora não seja tão comum a gente aqui na escola usar temperos industrializados ou caldos prontos. Em alguns momentos a gente pode colocá-lo como aromatizante aí com parcimônia. Certo? Então aqui a gente vai deixar isso aqui engrossar. Enquanto engrossa nós vamos falar da massa do tempura. A massa do tempura é extremamente simples de fazer. Farinha de trigo comum. Ovo. Saquê. E água. Se você olhar na receita a gente diz ali até água gelada. Então você pode usar água gelada caso você vá utilizar o tempura imediatamente. Ou você pode guardar essa massa na geladeira. Inclusive ela fica mais estabilizada. E aí quanto mais gelada maior contraste na hora da fritura. E um resultado mais interessante a gente vai ter. A questão do saquê aqui. Além de sabor ele vai trazer o álcool. E a mesma ideia da cachaça na massa de pastel. A gente trazer um pouquinho aí de bolhas. Para a nossa fritura. Ou uma leveza. Então é uma massa muito simples de fazer. É só importante aqui misturar bem. Vamos dar uma olhada no nosso tare aqui. Que ele começou a ferver. Que já não é mais tanto tare. Eu vou abaixar um pouco o fogo. O cheiro está ótimo. Aqui a gente vai misturar bastante então. Até ter uma massa bem lisa. E homogênea. Certo? Se você quiser utilizar água com gás. Pode também. Você vai obter mais bolhas ainda. E é interessante um pouco de sal. Nessa massa aqui. Massa do tempura pronta. Vamos deixá-la gelada. Depois a gente faz o hot. Para isso a gente precisa trabalhar com salmão. Então veja que bela meia banda de salmão a gente tem. Para você entender essa nomenclatura. Um salmão inteiro. A gente tira um filé de cada lado. Que também são conhecidos como bandas. Então uma banda de cada lado. Aqui eu tenho a parte frontal. Se eu continuasse aqui para trás. Viria então mais próximo do rabo. A cabeça do peixe estaria então encaixada aqui. Eu estou com essa parte para a gente mostrar em específico. Alguns cortes muito legais. Então por teoria. A parte do lombo. Saem os sashimis. E a parte da barriga. Saem os sushis. Há uma diferença de sabor? Levemente há. A gente pode reparar aqui na barriga. Principalmente quanto mais próximo aqui dessa parte. A gente tem uma intensidade maior de gordura. E uma gordura um pouco mais amarelada. Isso traz mais dulçor. Está mais sabor de peixe. Para o japonês a parte mais nobre de um salmão. Seria essa parte aqui de baixo. Essa parte mais amarela. Bem da ponta da barriga. Principalmente se ela estiver completa. Com toda a sua gordura e tudo mais. Muita gente acha que é o lombo. Pela questão do lombo sair o sashimi. Então só porque o sashimi acaba custando mais. Num sushi bar. Não quer necessariamente dizer. Que ele é mais nobre. É porque você vai ver que a pedra é muito grande. No sashimi. Além de. Ter que ter uma habilidade. Para cortar ele. Então o custo da mão de obra. E o custo do insumo. Acaba elevando esse produto lá para cima. A realidade. Eu acredito que eu comento isso na primeira aula também. É que. A gente não está fazendo. No geral. No mundo. Tradicional sushi japonês. Então. Por uma questão. Prática. Comercial. De giro. De custo. É normal que um restaurante. Que não seja tradicional. Vai cortar aqui. Vai acabar cortando a barriga em fatia. E servir como sashimi. Vai acabar cortando o lombo em fatia. E fazer sushi. Então assim. É normal que não siga isso. Porque senão seria mais caro ainda. Por isso que os restaurantes mais tradicionais de sushi. Acabam tendo um valor mais elevado. Porque o preço daquela peça em específico. Para fazer aquele corte. É muito mais caro. Então. Tenha isso em mente. Mais você vai estragar a sua vida. Se em casa você fizer um sashimi com a barriga. Obviamente que não. Ele só não vai ficar padrão. Tão bonito. Ou se você fizer um nigiri. Com a parte de cima do peixe. Ele não vai ficar com todos os risquinhos. Como tem que ficar. Como eu vou mostrar agora. Mas é importante você ter o conhecimento. Só não fique escravo disso. Tá bom? Então aqui eu já tirei o espinho. Mas eu posso te mostrar aqui. Novamente o utensílio. Já tirei para facilitar a nossa vida. Eu basicamente vou puxando os espinhos. Espinhos aqui do peixe. Com uma pinça para salmão. De 18 a 22 espinhos. Vai depender aí do tamanho do peixe. Quanto mais difícil esse espinho for para sair melhor. Quer dizer que é mais fresco o peixe. E é importante que você tire todos. Para saber isso. A gente tem bem essa linha. Que é onde divide o lombo. E a barriga. Se a gente olhar para a parte de fora do peixe. A gente vai ver que é bem aqui a linha. É a linha que ele sente a pressão. Então que faz ele subir e descer dentro da água. Vamos voltar para cá. E aí a gente vê então que a lista de espinhos não é bem em cima dessa linha. Ela é mais para cima. Então por isso tem que tirar o espinho com cuidado aqui. Para não danificar tanto a carne. Certo? Eu normalmente já teria tirado a pele com a banda inteira. Então existe uma técnica para você agarrar a banda por trás. E tirar a pele inteira. Em algumas outras aulas eu mostro essa técnica. Mas nessa aula como eu falei. O objetivo é mais o corte. Não a limpeza necessariamente do peixe. Porque hoje em dia é muito mais fácil você encontrar um peixe limpo. É difícil em casa você vai comprar um peixe inteiro. Para fazer a limpeza e servir o seu pessoal. E aí você não tem o que fazer com a cabeça. Com a espinha. É muito mais trabalho. Se você é das antigas e é tradicional. Beleza. É só assistir algumas aulas aí de limpeza de peixe. E ok. Mas na prática mesmo. No dia a dia. Você vai passar no mercado. Você vai pegar um pedaço. Ou uma banda inteira. Ou um pedaço de banda. E é isso que vai acontecer. Tá bom? Só retomando. A pele teria que sair quando a banda estivesse inteira. E não agora. Eu vou retirar agora. Por uma questão didática. Então a primeira coisa aqui. Eu vou separar o lombo. Da barriga. Ó. Bonito né? Vou passar ele para cá. E aqui está o nosso lombo. Eu vou tirar essa pele. Vou aproveitar. Vou tirar a pele já um pouquinho mais grossa. Para a gente já tirar qualquer parte mais escurinha que ela possa vir a ter. Repara que todo movimento que eu faço com a faca é sempre único. Eu nunca estou fazendo serra. Eu não fico fazendo isso aqui com o peixe. Eu sempre faço um movimento único. Ah Gabi. Se eu não tiver tanta habilidade. Acabar tirando muita carne na pele. Você vai ver que isso não é problema. Porque hoje nós vamos fazer o skin. Você consegue ainda aproveitar isso no skin. Certo? Só dar um acabamento aqui nele. Show. Eu vou pegar essa assadeira. E eu vou colocando por enquanto as aparas que são só de carne. Com a pele aqui para cima. Já está sem a escama? Já. Você pode raspar e tirar a escama. Mas para o skin não precisaria tirar a escama. Você pode assar tudo. Porque a escama fica crocante. Depois você pica tudo junto. E não vai ter problema. Mas se você quiser fazer que nem eu fiz. Raspa bem a escama com raspador. Ou mesmo com uma faca. Vai voar a escama para todos os lugares. Então procura fazer isso no tanque. Ou numa pia com um pano. Senão você vai ter a escama pela casa inteira. Se você comprar no mercado ou numa peixaria. Geralmente já vem sem escama. Então já facilita um pouco mais. Bom, eu vou desligar o nosso tare. Dá uma olhada aqui. Ele já começou a fazer umas bolhas mais grossas e lentas. Então isso quer dizer que ele já está caramelizando. Ele já está pegando a textura que a gente espera. Olha que bonito. Para você fazer o teste. Você simplesmente pega um pouco dele. Pinga num granito gelado. Ou numa superfície gelada. Que aí ele vai esfriar rapidamente. Afinal é só uma gota. E esfriou essa gota. Você tem a textura exata que ele está. Se você achar muito líquido. Deixa cozinhar mais. Se ele já estiver viscoso no ponto certo. Já está bom. Agora se ele estiver duro demais. Virou caramelo. Você errou. É difícil recuperar. Dá para acrescentar um pouco de shoyu cru em natura. E tentar recuperar um pouco essa textura. Tá bom? Olha o nosso já esfriou aqui. Está exatamente na textura que eu quero. Uma textura de creme mesmo. De redução de balsâmico. Sabe? Essa é a ideia. Olha que lombo lindo que a gente tem aqui então. Eu vou reservar ele para cá. Para a gente fazer o trabalho com a barriga. Então a barriga eu vou tirar de outra maneira aqui a pele. Eu estou encostando bastante no peixe. Normalmente não se encosta tanto no peixe. Mas é para sempre pegar o melhor ângulo para você. E poder mostrar certinho essa limpeza. Então de novo. Repara aqui. Eu faço um corte só. É importante que você tenha aí uma faca afiada. Então eu tirei a pele. Com o resíduo de carne. Show. Vou lá para a nossa assadeira. Sempre protege a carne embaixo da pele. Certo? Protege ela aqui. Para essa carne cozinhar e não secar. E quem tem que secar. É a pele para ela ficar crocante. E olha que corte lindo da barriga a gente tem aqui. Um corte clean. Bem definido. Para a gente tirar todas as partes do peixe que nós quisermos. Então para o skin. Eu vou mostrar a técnica mais clássica. Existe muita coisa por aí falando de skin. Tem gente que diz que tem que fritar por imersão. Tem gente que diz que tem que ser um naco de carne com pedaço de pele. Pessoal skin em inglês é pele. Então é um trabalho da pele. Esse é o processo mais tradicional que se tem no Japão. Principalmente para recheio porque a gente vai triturar. É pegar a pele. Como está aqui. Temperar com um pouco de sal. Parte de baixo. Para ela absorver esse sal. Pegar um pouco de saque. E não é saque mirim. É saque tradicional. Para quem não conhece saque mirim. É aquele saque mais licoroso. Que é utilizado só para cozinhar. Não é utilizado para tomar. Esse saque é o tradicional. Utilizado para tomar. Um saque prata. Padrão. Coloco todo o saque para baixo. Deixo a pele exposta. E isso aqui a gente vai assar em forno bem alto. Você pode utilizar uma chapa. E fazer na chapa. E aí você nunca mais tira o cheiro dentro da sua casa. Faz isso no forno. Porque quando você passa perto de um sushi bar. E tem um cheirinho. Principalmente no meio da tarde. Quando a gente está fazendo mise en place. É o cheiro do skin. Porque ele é realmente muito forte. Então faz no forno bem alto. Ele vai ter um certo cheiro. Mas vai ficar preso ali dentro. Eu vou levar para o meu agora. Tá Gabi. Mas o que é um forno bem alto? Um forno bem alto é o máximo que o seu estiver assando. Coloca lá no máximo. Deixa para aquecer por uns 15 minutos. E aí coloca a pele lá com sal e com saque. E deixa até ela ficar crocante. Aquele saque vai evaporar. A gordura dela vai dar uma derretida. Vai ajudar ela a fritar. E a pele vai estar crocante por cima. Como a gente vai ver. Depois a gente tem que finalizar. Nós vamos fazer isso junto. Então agora primeiro de tudo. Eu vou te ensinar. Como é que a gente tira o sashimi. Do salmão. Então na outra aula. A gente fala muito sobre as facas. A faca japonesa. Principalmente a faca para sashimi. Que ela tem fio de um lado só. Se você reparar aqui. É esse lado aqui dela. É reto. E aqui eu vou ter um fio. Repara que aqui eu tenho um fio. Então esse lado tem o fio. E esse lado é reto. Então sempre o lado reto. Vai ficar em contato com a peça inteira do salmão. E o lado com fio. É o que vai tirar a fatia. Se você é destro. Está aqui ok. Se você for canhoto. Existe a faca para canhoto. Senão você vai ter que fazer isso aqui. E não vai dar certo. Então você tiraria daqui para cá. E sua peça estaria invertida dessa maneira. Você tiraria daqui para cá. Então pensa nisso só. Na hora de adquirir uma faca para sashimi. E na hora de fazer seus cortes. Então a gente entra. Depende do tamanho da peça. Se você tiver um salmão alto como eu tenho. Você vai trabalhar reto. Para que essa fatia fique homogênea. Se o seu salmão está mais fino. Você inclina um pouco a faca. Para você ter uma fatia mais comprida. Na inclinação. Só não pode inclinar mais que 5, 10, 15 graus. Senão sua fatia sai toda irregular. Não fica um sashimi bem tirado. Aqui o meu está no tamanho ideal. Então a gente vai pegar aqui. Corta-se. Num corte só. E derruba ela para cá. Com a faca. Para eu não estar encostando tanto na fatia do peixe. Então corta-se num corte só. Encosta e derruba. Corta aqui. Encosta e derruba. Vou tirar 7 fatias. Que é o tradicional a gente tirar aí. Algum número ímpar. Certo? Eu vou colocar aqui numa tábua. Depois eu vou te mostrar. Todos os cortes que a gente fez nessa aula. Aqui eu vou tirar 7 fatias mais finas. Para fazer a rosa. Aquela rosa de sashimi. Então aqui eu vou tirar ela. Um pouco mais fina. Da mesma maneira. Porém um pouquinho mais fina. Pode fazer com 5 ou 7 também fatias a rosa. Então a rosa você vai colocar a primeira fatia assim. E sempre na metade dela você coloca a seguinte. Correto? E aí você vem enrolando ela. Até aqui. E depois você vai abrir. Apoiado no nabo. Ou apoiado ali. Na cenoura. Ou no alface que você tiver. Olha que bonito. Vou deixar ela parada aqui. Depois a gente monta o nosso prato. Aqui eu ainda poderia tirar mais sashimi. Como eu falei. A parte do lombo acaba sendo para o sashimi. Eu vou fazer uma fileira de 5. Mas vamos supor que você chegou nessa parte. E ele está quebrado. Ou você não quer tirar sashimi. Então você pode fazer alguns toletes assim. Para depois a gente colocar dentro de um hot. Certo? Olha que bacana. E fazer aí um preparo. Também. De sushi. Deixar aqui. Passar para cá. Aqui na barriga. É muito legal. Por quê? Nós vamos ter. Esse desenho. Dessa gordura que você está vendo aqui. Que ela é fantástica para dar o desenho do nosso nigiri. Então o nigiri você vai marcar mais ou menos 4 dedos. E vai tirar aqui. Existem duas maneiras para se tirar o nigiri. Certo? Tem gente que tira por aqui. Vou te mostrar aqui atrás. Então eu tiro daquela parte. Que estava em contato com o lombo. Está certo? Olha. Assim como eu... Só que ela só vai até um certo ponto. Por isso que não é tão correto. O correto é você pegar essa parte que estava aqui. E tirar assim. Repara aqui. Minha faca está deitada em paralelo com a inclinatura do peixe. E olha. Essa é a correta fatia para a nigiri. E esse é o desenho que você tem que ter em cima de um nigiri. Então se você receber um nigiri que não tem esse desenho. Provavelmente ele não foi derretirado da maneira correta de cima do peixe. Ok? Ah Gabi, mas um ficou diferente do outro. Se você assistiu a primeira aula. Você sabe que eu falo que o sushi. Ele é um dos poucos restaurantes. Ou talvez um dos únicos. Onde o cozinheiro vê todos os clientes. Porque teoricamente ele teria que mandar um sushi. No tamanho da boca de cada cliente. Ele teria que conseguir fazer um sushi para cada boca. Então é bom que um sushi man tenha uma fatia um pouco maior ou um pouco menor. Assim ele consegue mandar para uma boca um pouco maior ou para uma boca um pouco menor. Porque o correto do sushi é comer numa bocada só. Não poderia ficar mastigando ou mordendo ele. Quer dizer, mastigando sim. Mas não mordendo e separando. Então eu vou deixar esses cortes aqui. Para depois a gente fazer o nigiri. Certo? E aquela parinha que sobrou eu vou colocar para enrolar o meu sushi. Eu ainda posso tirar essa parte aqui de trás. Bem bonita. Para eu fazer um hot. Para eu fazer um enrolado. Um unamaki. Um hossomaki. Olha que elegância. Certo? Bonito, né? Alguns cortes. Que depois nós vamos evoluir. na elaboração do sashimi. Continuando. Aqui eu tenho um peixe branco. Você não precisa necessariamente saber qual o peixe branco é. Obviamente depois eu te conto. Mas é para você olhar o peixe branco e entender de onde você vai tirar o sashimi. Afinal, o que significa sashimi? Sashimi significa corpo perfurado. Então como perfurar um corpo da maneira correta? Muita gente acha que sashimi significa peixe cru. O sashimi de camarão não é cru. Embora poderia ser. O sashimi de lula não é cru. De polvo não é cru. Então sashimi não quer dizer peixe cru. Quer dizer como perfurar o corpo. Ou aqui literalmente como cortar o corpo da maneira correta. Certo? Então eu já tirei aqui o sashimi. Olha que bacana. Eu vi meu peixe e eu pensei assim. Bom, ele está fino, né? Então eu vou inclinar a faca aqui e eu vou tirar dessa maneira o sashimi. Olha que belo o sashimi. E o corte da faca? Sempre homogêneo. Deu uma tiradinha aqui e você arruma. Olha que bacana, ó. Começou a chegar no final do peixe e você vai inclinar mais a faca. No final ele está mais fino. Certo? E aqui eu não usaria essa parte. Eu usaria para enrolar, por exemplo, um hossomaki e um uramaki. Vou revisar aqui então a questão do enrolado. Certo? Nós temos aqui a esteirinha de bambu com o lado chato para cima. E lembrando a alga, a gente fala mais na outra aula, ela tem um lado liso e um lado rugoso. É sempre o lado rugoso em contato com o arroz para que agarre. Nós vamos molhar ambas as mãos. E vamos colocar então uma quantidade de arroz para a gente fazer o hot. Então a gente já vê aqui também, como eu falo muito na primeira aula, essa questão do que se perdeu a cultura japonesa. Hot Philadelphia é um nome bem japonês, né? Obviamente que não. Então a gente percebe que teve muita modificação. Philadelphia por uma questão do cream cheese. Nasceu lá o cream cheese Philadelphia, né? O queijo cremoso. E o hot, porque então ele vai ser frito depois. Então tá aqui. Revisando, procura deixar sempre o arroz homogêneo, bem espalhado por toda a alga, deixando aquela aba, aquela tira lá em cima. Então aqui a gente já tem o cream cheese. Então nós podemos pegar, por exemplo, esse bonito bastão aqui de salmão. Complementar o final com esse pedaço. E fazer o enrolado então. Relembrando o enrolado, polegares embaixo da esteira, dedos segurando o recheio. E a gente chega aqui no final. Passa água nessa aba para fechar o nosso produto, certo? Levanta a lateral e continua enrolando. Sempre a prensa é feita uniforme e ao longo do sushi. Não faz assim. E aí nós temos aqui o nosso enrolado. Vou deixar ele aqui do lado, para a gente fazer o tempura. E vou revisar com vocês um uramaki. É o mesmo início. Só que aqui nós vamos colocar o arroz por toda a alga. Lembrando de deixar o arroz homogêneo e espalhado. Vamos salpicar o mix de gergelim branco e preto torrados. Vira aqui ao contrário. Nós vamos fazer o mesmo esquema de antes. Cream cheese e salmão. Mesmo esquema para enrolar. Esse aqui você pode tanto optar por deixá-lo redondo. Eu vou te mostrar aqui quadrado. É só deixar a esteirinha quadrada. E ir trabalhando ele de uma forma mais simétrica. E está pronto o nosso rolinho. Nós vamos precisar de uma assadeira. E olha a massa que gelada que ela está aqui. Eu deixei ela realmente bem gelada. Para impregnar. Então nessa a gente vai usar uma farinha. Para que ele grude a massa bem. Tira o excesso. Aí nós vamos para a massa de tempura. Vamos deixar na espera aqui nossos utensílios para mexer. Enquanto eu faço o outro. Aqui nós vamos cortar ao meio. Ao meio novamente. E por último ao meio novamente. Então olha aqui. Olha o que aconteceu. Repara com o nosso skin. Totalmente crocante. E aquela carne que a gente colocou por baixo. Está cozida e macia. Nós vamos continuar com ela aqui por baixo. Pele crocante. Carne macia. Então nem muita e nem pouca carne. É importante um pouco da carne para dar liga no nosso skin. E aqui a gente vai começar o processo. De. Triturar. E vai triturando ele junto. Com a pele e com a carne. Isso vai dando a liga. E aqui nós temos. O skin. Bem tradicional. Repara que ele está com uma liga. Mas é da derivação da mistura da carne com a pele. Revisando então a questão do temac. Temac. Mac é enrolado. Tem a mão. Então ele é enrolado na mão. Mão que segura a alga. Sempre muito seca. Mão que pega o arroz. Molhada. Coloca o arroz em cima de mais ou menos metade da alga. Obviamente essa metade aqui. A nossa mão está embaixo. Lembra de deixar. Esse triângulo aqui em cima. Sem arroz. Pega um pouco do skin. O importante é que a gente preencha bem a parte de baixo. Agora aqui do temac. Porque depois você pode colocar mais skin por cima caso queira. Mas é bem importante que ele venha até o fim aqui. E agora a gente vai enrolar levando essa ponta nessa. Na primeira aula a gente mostra bastante a questão do temac. Você enrola forçando essa fechada. Para a gente formar um cone e não um burrito. Estou fazendo aqui em várias etapas para você poder visualizar certinho. Pega um grão de arroz. Esmaga aqui na ponta. Utiliza esse grão para fechar o nosso temac. E aí você então complementa. Com o skin aqui por cima. Certo? Belíssimo temac. E a gente pode simplesmente montar um barco. Colocando uma base aqui. Eu optei por repolho roxo. Você pode usar repolho normal, cenoura, nabo. Aqui a gente pode trazer a rosa. Para o nigiri a gente tem que fazer uma bolinha mais ou menos no formato de um caroço de azeitona. Só que ela não pode ser prensada demais ao ponto de ficar compacta. Ela tem que ser muito leve. E ela tem que estar grudada ao ponto de não se desmanchar. Então o nigiri ele é praticamente um teste para o sushi mans. Porque vai muito tempo para pegar o aperto de mão certo. Para você conseguir deixá-lo na textura correta sem que ele desmanche. E ao mesmo tempo sem que ele fique compacto demasiado. O molho tareia. Você pode colocar então por cima do rote. Também é tradicional colocar o tareia no skin. No skin você ainda pode terminar com um pouquinho de gergelim. E no rote um pouquinho de cebolinha picada fresca. Coloca uma cebolinha aqui no bonsai também. Estão prontos os nossos preparos. Nosso barco. Sashimi, sashimi, rosa, nigiri. Um bonsai de tempura. Rote Filadélfia. Um rosso sakimaki Filadélfia. Um temaki de skin. Um tare. Shoyu para a gente provar. O wasabi ali no cantinho. E aqui alguns cortes do salmão. Aqui as tirinhas de salmão para a gente fazer. Sushi. Sashimi, sashimi, sashimi de peixe branco. E cortes para nigiri. É uma aula bem completa. Se você utilizar isso junto com a primeira. Eu tenho certeza que. Numa aula só a gente já fez um barco desse. Se você juntar as duas. Você vai fazer um combo lindo. Compre aquelas pontes. Compre o barco. Monta. Divirta-se. Seja feliz. E utilize a cozinha aí como uma forma de compartilhamento. De alegria. É essa a nossa ideia para vocês. Obrigado de coração por ter acompanhado essa aula. Até a próxima. E marca a gente. Arroba salgosto e arroba chefgabi. Se você for fazer o sushi em casa. Abração.